Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer o sorteio, né, da caixinha de decantes, da Lodecanteria. Chegou o grande dia. Lembrando que você tem que ter compartilhado, tem que ter dado like, viu gente? Tem que dar o like, tem que deixar o like para que você possa estar participando e deixar o comentário, eu quero. Então, todos que estiverem dentro, né, dos requisitos aí, estarão concorrendo aqui a caixinha de decantes, vamos fazer sem demora o sorteio e você, né, que foi sorteado, vai entrar em comigo através do Instagram ou vai deixar um comentário, um telefone, alguma coisa que eu possa entrar em contato para pegar o endereço e te enviar, tá? Então, vamos lá, já coloquei o link do canal, né, o link do vídeo, vamos ver aqui, tá carregando, vamos aqui, gente, olha só, Marise Moreira, gente, ela falou que ia ganhar, olha só, 173, Marise foi a ganhadora, é a ganhadora do sorteio, Marise, mas você tem, hein, pensamento positivo, mulher, ganhou mesmo, olha só, ela falou várias vezes lá que ia ganhar, mas entre em contato aí comigo que eu vou estar te enviando, tá? A caixinha de decantes, parabéns, beijo, beijo e a gente se vê no próximo vídeo.